Senhor do bom fim, seu filho plantou, mas o sol insistente no céu, toda a terra secou. Pedi pra chover, pro verde voltar, e até hoje ainda estou esperando, essa chuva chegar. Rezei, reza, beça, fiz uma promessa, segui procissão, comprei uma vela, acendi na capela, rezei uma oração. Olha o meu gado, está morrendo, minha gente chorando, meu campo torrando, o senhor me esqueceu. Andou chuviscando, andou peneirando, choveu, não choveu. Mas quem sou pra reclamar, podes me castigar, pois blasfemei, senhor. Sei que em breve há de chover, que o rio há de correr, e a chuva em cachoeira há de descer, molhando a terra. Tão dura do sertão, livre do sol, então, expulso deste céu de anil, vai chover. No coração do Brasil Senhor do bom fim Essa música se chama-se Promessa, de Custódio Mesquita e Evaldo Rui. Foi a primeira música que eu cantei na noite, com a idade de 14 anos. Primeira lá e a primeira aqui. E quero lembrar que a melhor coisa pra um crooner é ver a pista lotada. Obrigada. 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 Obrigada.